A urbanização de favelas é um trabalho que vem sendo feito na cidade de São Paulo, em algumas cidades brasileiras, desde a década de 80 e, inicialmente, é levar infraestrutura básica para áreas precárias, não só do ponto de vista de infraestrutura, mas de nível social das famílias, né? São famílias pobres que vive em áreas precárias. Então, a gente implanta infraestrutura, redes de água, coleta de esgoto, abertura de ruas, canalização de corrigos, eliminas cidades de risco. Em 2006, o Cidade do Céu introduziu a BISPE, um sistema de informação para projetos de saúde social em São Paulo, disponível para o público, livre de charge, no internet. O sistema ajuda os técnicos a definir os critérios e prioridades para os programas de upgrade por identificar os problemas específicos de cada local. O processo de urbanização, ele nasce da elaboração de um conselho gestor, em que participam o Estado, as concessionárias e a população local, as lideranças locais, e que esse conselho gestor, ele vai aprovar um programa de intervenções, que a gente chama de plano de urbanização. A partir desse plano de urbanização, discutido, aprovado, dá-se início, então, aos processos de projeto, de licitação de obras, e a discussão é permanente com a sociedade. Eu vim fazer uma praça ali, ó, eu vim fazer uma prazinha, porque vai de fora. À noite, no início da noite, não tem entulho lá. Do outro dia de manhã, chega lá, tem caminhão de entulho lá. Não dá pra gente fazer uma lixeira, não? Pra depois, quando vim abrir a rua, nós arrumar outra solução... A senhora acha que ali pode ser um lugar de caçamba? Se vocês vão ao grupo, pode... Pode, podia, tá? Obrigada. Obrigada.